Entre os compromissos paralelos a Rio Mais 20, a presidenta Dilma Rousseff teve as reuniões bilaterais. Agora há pouco, o governo brasileiro anunciou parcerias comerciais em diversas áreas com a China. Vamos então ao vivo conversar com a repórter Daniela Almeida, que tem as informações. Boa noite, Daniela. Boa noite, Renata. Entre as parcerias anunciadas há pouco pelo ministro Guido Mantega em entrevista coletiva estão os lançamentos de satélites em 2012 e 2013 para transferência de tecnologia aeroespacial. Foi acertada também a venda de jatos executivos produzidos pelo Brasil à China. E o programa Ciências Sem Fronteiras do governo do Brasil vai ampliar o intercâmbio entre estudantes dos dois países. De acordo com o ministro Mantega, as parcerias anunciadas fazem parte de um plano maior e comum para os próximos 10 anos. Nós continuaremos crescendo, a China continuará crescendo, nossos mercados continuarão se expandindo e oferecendo oportunidades recíprocas entre nós. Por isso, esses atos que nós estamos firmando agora são atos que vão aproximar os dois países, abrir outras portas entre o Brasil e a China, de modo a estimular uma parceria em todos os campos que eu aqui mencionei, desde o campo comercial até o campo financeiro. Entre os compromissos paralelos à Rio+, a presidenta Dilma Rousseff manteve hoje reuniões bilaterais. Durante a tarde, a presidenta se reuniu com a primeira-ministra da Austrália e, em seguida, com o primeiro-ministro da China.